Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, o estado que mais produz peixe no Brasil é o Paraná, com 93 milhões de toneladas. Rondônia e São Paulo sucedem ao Paraná no ranking, produzindo, respectivamente, 74 mil e 65 mil toneladas. Na divisão por regiões, o norte do país consegue produzir mais do que as outras, com quase 160 mil toneladas de peixe, índice que vem crescendo ao longo dos anos. O sul, que possui apenas três estados, consegue figurar como a segunda região que mais produz peixe, contando com 152 mil toneladas. E completando assim, temos o centro-oeste, com 120 mil toneladas, o nordeste com 104 mil e o sudeste com 103 mil toneladas. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, apesar de apresentar bons números, deveria ter mais potencial para produzir mais. O que poderia aumentar também o consumo. E tudo o que é produzido aqui não consegue atender a toda a demanda por peixe. Por ano, o Brasil acaba importando aproximadamente 1,3 milhões em peixes, que vem principalmente do Chile, Argentina e China. As espécies mais importadas são o salmão, pangáceos do Vietnã, merluza e polaca do Alasca. Em nosso país, os peixes mais consumidos são matilápia, salmão, camarão, polaca e cação. Datas comemorativas são importantes para o comércio de pescado, dado que se estima que a Páscoa representa 30% de tudo que é vendido no ano, ao passo que o Natal representa 15%. Além da característica saudável dos peixes, a riqueza de sabores e variedades também costuma conquistar o interesse de consumidores.